Eu acordei você, porque eu ouvi um balulho muito esclangue, barulho! Toma, 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 Esses balulhos eu escuto sempre. Toma porradão, toma porradão, toma porradão, toma porradão, toma porradão, DJ Pabllo, MG, abalando nos gravão, DJ Pabllo, MG, abalando nos gravão, toma, 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 toma porradão, DJ Pabllo, MG, que chegou pra detonar, estremece de verdade, não tem como superar, toma, 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 toma porradão, Toma, 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 toma porradão, DJ Pabllo, MG, abafando os vacilão, DJ Pabllo, MG, abafando os vacilão. Ai, para de gritar, seu medroso. Eu não tô com medo, tá bom? Eu só tô preocupado com a nossa segurança.